A vida é uma festa, gente do céu, hein? Pelo amor de Deus, que viagem foi essa? Sexta Flash, canal DJ! Hoje com o DJ convidado, ele, DJ Andy. Fizemos aqui um back, back, back... Back, pre-back. DJ Andy, brincadeira aqui, ó, viajei. Sexta-feira é isso, não tem coisa melhor na vida do que viajar. A música é uma coisa super bacana. Viajamos aí pra nossa época bacana, hein? Bonito, bonito. Isso e muito mais amanhã, né? Amanhã? O que vai rolar? Vai rolar isso aí? Tudo que rolou aqui, rola amanhã lá? Tudo que rolou e muito mais. Muito mais que a gente não deu tempo de tocar aqui. Porque hoje foi curtinho. Vamos marcar. Segundo o Del, que tá aqui, vamos marcar uma próxima vez. Uma sexta Flash bacana. A gente vai fazer uma festa igual a gente fez hoje aqui. Olha isso aqui, brincadeira. Até o Del vai tocar. Rapaziada, seguinte, ó. Vamos agradecer a galera que agitou hoje. Bombou o chat hoje. O Andy tá aqui recebendo mensagem o tempo todo. O celular vibra. Ó, tem um monte de mensagem. O pessoal no Facebook, o pessoal no site aqui, no chat. Vamos lá. Um abraço pra quem aqui? Fábio San. Fábio San. Amigo do Binho Brown. Fábio San, um abraço pra você. Temos o que ali, Del? Tem muita gente, né? Não dá pra falar com todo mundo. Clodoaldo. Ô, Clodoaldo. Valeu, gente. Ó, Ivan Santana. Sonia Lima. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Adriana Jordão. Otávio Pimenta. Fábio Trandetrax tá aqui. Mário Oliveira. Essa rapaziada que tá aqui fora, bacana pra caramba. Tem muita gente aqui hoje no Rádio DJ. No canal DJ. Bacana. Muita gente. O Rogério. Rapaziada que veio aqui. O filho do Mark. Tá aí, né? Não, pera aí. Daqui a pouquinho. Chega. Pera aí. Eu mandei um abraço. Ele já quer aproveitar a audiência pra amanhã que ele vai tocar. Ele vai tocar amanhã lá no Master. Então tá convidando a galera. Olha lá. Julinho. Que toca aqui aos sábados. Rapaziada toda aqui. Quero agradecer. Principalmente DJ Andy. Obrigado mesmo. Não dá. Não dá pra me igualar o cara. O cara é DJ profissionalzaço. Pelo amor de Deus. Me arrebentou aqui hoje. Mas é, ó. Trouxe meus discos. Estão aqui os discos. E é muito legal. Disco do Kidu não. É meu esse. Muito legal. Tocou aqui com o Serato. Um negocinho que aperta aqui. Super bacana. Não sei o nome desse bicho. Mas tá escrito, ó. Innovation. Dizer. Aí, ó. Dizer. É. É brincadeira, hein? Rapaziada, mais uma vez. Del quer mandar um abraço pra alguém? Considerações finais aqui com o DJ Andy. Essa rapaziada toda assistindo a gente aqui. Andy. E aí? Curtiu? Como é que foi? Conta um pouquinho da sua emoção aqui no canal DJ. Ah, cara. A gente começa a tocar parece criança, né? Porque não dá pra ficar tocando uma hora só. Esse é o problema. Tem muita música pra tocar. Ainda mais quando se fala de música velha, de Flash, de, sei lá. Dá pra fazer um programa começando com 70 e terminando no 2000, né, velho? Então, tem muita coisa pra tocar. E tem muita coisa pra tocar diferente do que o pessoal toca hoje nas festas de Flash, né, cara? Isso que é mais legal ainda, né? Sai um pouquinho do arroz e feijão porque tem muita música pra tocar. Até porque, pelo menos quando eu ia na Contramão, na Overnight, quando eu era frequentador, eu ia pra ver as músicas diferentes que os caras tocavam, né? E hoje nas festas os caras não tocam. E isso é, né? De repente o pessoal nem conhece mais a música. É o canal DJ. É, exatamente. Quer ouvir, tem que ouvir o canal DJ aqui no horário do Ilinha. Sexta Flash. Sexta Flash, o que mais? Vai marcar novamente, vamos voltar aqui, uma hora e meia cada um. Boa. Pede a pizza que é nóis. Isso, pede a pizza. Agora, o Andy, você que viveu essa época aí, você nessa época que a gente tocou essas músicas, foi a época de ouro da eletrônica no Brasil. Você acha que quando a gente toca isso aí, cada música tem uma história, cada música te remete a um momento, te remete a alguma história, te remete até ao cheiro da fumaça da noite. É impressionante. Quando você toca assim essas músicas, porque hoje você tem um projeto, você tem uma balada, ele toca no mono, todo final de semana tem uma festa bacana lá. Hoje mesmo tem DJ Mau Mau, aniversário de 28 anos. Olha aí, rapaziada, vai tocar lá hoje, olha lá, Grammar. É. Então, quando a gente toca música assim, mesmo tocando, te remete ali a história da música? Cara, é muito legal que assim, tem música que eu toquei aqui, quando eu era frequentador da Contramão, na hora que eu toco eu visualizo o Guedes. Tem música que eu toquei aqui que na hora que eu toco eu visualizava o Badinha. Tem música, sabe, é demais. Até eu gravei um set pro meu Mixcloud, um pouco do que a gente acabou de fazer aqui. Eu gravei, botei lá e tem uma virada que eu sempre faço, que é a Daisy D, Crazy com o Maud, Let's Get On The Movie. Eu faço a mesma virada sempre, porque ficou marcada na minha cabeça o Guedes fazendo a virada. Então, assim, é instantâneo, tá ligado? Tipo, vai pum, puta, essa virada do Guedes fazia. E isso em 88, entendeu? Então, meu, eu tava separando as coisas, separando ou não, ouvindo umas coisas pra vir pra tocar aqui hoje. Cara, na hora que eu botei pra tocar eu lembrei da primeira vez que eu fui na Contramão, sabe? Outras coisas, é a primeira vez que eu fui na Overnight, que vem aquele bafo da porta, a fumaça na porta. Exatamente, cara. Então, é complicado. A música tem esse lance, né, de fazer você te transportar pra outro lugar, né? Bem legal. Embora tenha várias festas, acontecem várias festas de Flash Hall, Tune do Tempo, Back To... É difícil tocar todas, mas eu acho que hoje a gente conseguiu reviver alguns momentos marcantes dessa época aí de eletrônica, de tudo isso aí. E toda sexta acontece aqui no Canal DJ. Sexta Flash, tem quinta, tem sábado, porque o Canal DJ é um canal de música, de felicidade e de alegria. E boa qualidade. Aê, Edel. Andy, agradecer aqui. Rapaziada, obrigado pela audiência. Andy, vamos ficar por aqui. Tem festa da... O pessoal vai tocar ainda hoje numa festa aqui. Trackers. Trackers na São João. Daqui a pouquinho tá saindo todo mundo aqui pra lá. Daqui a pouquinho a rapaziada também tá saindo pro Mono. Tem aniversário DJ Mau Mau. Então tem festa pra caramba, tem música pra caramba. Amanhã tem a Dibi, a partir das duas o Rogério tá aqui, o Alemão tá aqui, lembrando. Aí, ó. Ó o Jabá. Padre João, o quê? 552. Rapaziada, obrigado. Valeu, gente. Brigadão mesmo, viu? De coração. Um beijo. Valeu, Andy. Brigadão. Vambora.